Criada de Jê Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal, vou! Vamos descer pro litoral, com as mina que é mil grau, os parceiro que pilotam, as nave fora do normal, as moto nós chamando o grau, é 100% radical, domínios a dia, acrobacia pros 12 da Suíça é normal, as gata tudo paga pau, empina o bumbum e acha legal, mexe com a mente, com o coração, adrenalina emocional, acelera a nave, tá normal, 80 por hora tá fatal, tirando uma brisa, domínios a dia, pros 12 da Suíça é normal, quebrada tudo é mil grau, zona sul é sensacional, geral, humildade, jardim, morombi, em peso na praia, capital, ilha bela tá muito legal, o Batuba é especial, e paremo, show profissional, Copa, cabana, normal, nós sobe no palco, cantando normal, a letra é pesada, é sob natural, MC e Bilac no jornal, na Band, na Globo, domingo legal, final de semana vou pro litoral, com o passeio radical, as motos, vai chamar no grau, as nato, puxa um cavalo de pau, só manobra radical, vamos descer pro litoral, DJ, clube é profissional, na base batida emocional, é fã que é dança no litoral, com manobra radical, vamos descer pro litoral, vamos descer pro litoral. Vamos descer pro litoral, com as mina que é mil grau, os parceiro que pilotam, as naves fora do normal, as motos nós chamam no grau, é 100% radical, domina uns a diatrobacia, pros doze da Suíça é normal, as gata tudo paga pau, empina o bumbum e acha legal, mexe com a mente, com o coração, adrenalina emocional, acelera na vida normal, 180 por hora tá fatal, tirando uma brisa domina uns a dia, pros doze da Suíça é normal, quebrada tudo é mil grau, zona sul é sensacional, gera humildade, jardim morombi, em peso na praia capital, ilha bela tá muito legal, o batuba é especial, e paremo show profissional, copa, cabana, normal, nós sobe no palco, cantando normal, a letra é pesada, é sob natural, MC Bilac no jornal, na band, na grupo, domingo legal, final de semana vou pro litoral, com o passeio radical, as motos nós chamam no grau, as naves puxa o cavalo de pau, só manobra radical, vamos descer pro litoral, DJ, clube é profissional, na base batida emocional, é fã que é dança no litoral, com manobra radical, vamos descer pro litoral, vamos descer pro litoral. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas.